A CIDADE NO BRASIL Nosso amigo Victor que chegou agora também O rapaz mais da produção Então cada um vem de um mundo diferente E cada um vem somando Sempre tem um pouco Vamos colocar um pouco disso, um pouco daquilo E acaba sempre somando E o som está acontecendo Da Vermelho Mundo Não tem como definir como é o som Sei que está acontecendo Está sendo legal Estamos terminando de gravar algumas músicas Para gravar uma demo Vamos ver como é que vocês ficam Parabéns Música 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 Música